Entram em vigor novas regras que permitem aos consumidores transferir dívidas de um banco para outro. Tecnologia desenvolvida por pesquisadores da PUC auxilia no combate a alagamentos em Porto Alegre. Curso de formação profissional leva a esperança de emprego a trabalhadores na fronteira com o Uruguai. Obras em prédio leva conselheiros tutelares da capital a atender população na rua. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. A partir de hoje, os clientes bancários podem transferir suas dívidas para outra instituição financeira. O objetivo da portabilidade é possibilitar que os consumidores optem por taxas de juros mais vantajosas. A portabilidade vale para todas as operações de crédito imobiliário, crédito direto ao consumidor, crédito pessoal e linhas de crédito consignado. Ele não amplia prazo, ele não amplia valor, ele pode obter uma taxa de juros um pouco menor e ele é possível para todas as linhas de crédito pessoal, pessoa física. As taxas de juros têm retomado uma tendência de crescimento, mas os spreads bancários já vêm por mais de anos, desde 2011, 2012, eles vêm caindo. Na verdade, isso aumenta a concorrência entre os próprios bancos do sistema financeiro, independentemente da taxa básica de juros. As novas regras também são para quem financia veículo. Eu acredito que será uma prática que vai favorecer o consumidor, porque vai surgir uma concorrência entre as instituições financeiras, porque eu tendo o crédito de um banco, de uma instituição, posso negociar esse mesmo crédito com outro, e provavelmente nessa negociação eu só saio de um agente para outro agente, tendo uma opção mais vantajosa de juros. O banco original da dívida tem cinco dias úteis para apresentar contra a proposta, e se isso não ocorrer, a dívida migra automaticamente para outra instituição. Bancos estão no terceiro lugar no ranking das reclamações no PROCON de Porto Alegre. Em primeiro está a telefonia, em segundo, TV por assinatura. Por isso, para o PROCON, as alterações atendem as queixas dos clientes. Muitas vezes era uma preocupação dos consumidores que vinham buscar o PROCON para renegociar dívida, e nós não renegociamos dívida, não fazemos esse tipo de mediação. Então, dessa forma, com a portabilidade, o consumidor pode passar para outro banco diretamente, até por meio eletrônico. Isso facilita a transação e é um ganho para o consumidor que vai ter vantagem na taxa de juros menor. A orientação do PROCON é para o consumidor estudar as propostas dos bancos e cuidar com a venda casada. A dica que a gente dá aos consumidores é que faça uma ampla pesquisa de mercado para ver o que é mais atrativo para ele, e também que ele cuide, se for diretamente na agência bancária, para que não lhe apresentem a famosa venda casada, em que lhe é ofertada a portabilidade, mas embutida um outro serviço, um outro produto bancário, e que não é esse o objetivo. Uma ferramenta tecnológica desenvolvida na PUC do Rio Grande do Sul deverá ajudar na busca de solução para os alagamentos da capital gaúcha. O mapeamento das regiões alagadas com frequência em Porto Alegre está sendo feito pelo Laboratório de Tratamento de Imagens e Geoprocessamento da PUC. O levantamento é desenvolvido por meio de um software criado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Especiais, o INPE. A nossa equipe fez uma pesquisa na mídia, em jornais, das datas e dos dias onde houve as maiores chuvas e as inundações que ocorrem geralmente em Porto Alegre. Esses pontos foram colocados em imagens orbitais, e essas imagens foram cruzadas com os resultados obtidos pelo RENG, que deram em cima. Nós temos uma probabilidade maior de conseguir encontrar essas áreas utilizando um modelo de superfície digital, um DEM, que é um modelo digital de elevação. É o relevo praticamente em três dimensões. Nos resultados preliminares, a simulação apontou como áreas mais críticas em relação a alagamentos na capital, a região próxima ao Parque da Redenção e alguns bairros da Zona Norte da capital. De que forma isso pode chegar, então, a beneficiar a comunidade? Bom, um próximo passo que a gente tem em mente é pegar as datas dessas inundações que ocorreram pelos jornais e, através do 8º Distrito de Meteorologia, a gente saber quanto realmente houve de precipitação naquele dia. E o outro passo fundamental é passar essas informações para a municipalidade, para a administração pública de Porto Alegre, para que possa desenvolver medidas mitigadoras para esses impactos que são as inundações na cidade. E o número de acidentes nas ruas da capital gaúcha diminuiu quase 16% nos quatro primeiros meses do ano em relação ao mesmo período do ano passado. Conforme o balanço da Empresa Pública de Transportes e Circulação, as ocorrências envolvendo motocicletas caíram 9,6%. O total de feridos nos acidentes apresentou redução de 2%. Já o número de vítimas ficou estável. 35 pessoas perderam a vida no trânsito de Porto Alegre entre janeiro e abril. E a Operação Viagem Segura registrou 20 mortes nas ruas e estradas gaúchas durante o feriadão do Dia do Trabalhador. Ao todo, foram 989 acidentes entre os dias 30 de abril e 4 de maio, que deixaram 508 feridos. Neste período, 231 motoristas foram retirados das ruas devido ao consumo de álcool, sendo que 100 deles cometeram crime de trânsito e foram conduzidos à Delegacia de Polícia para responder a processo criminal. Começou a desocupação da área no entorno do Beira-Rio, onde estava instalada a lanchonete Mequiáureo. O local será liberado para melhorar o fluxo nas imediações do estádio. A lanchonete ficava próxima ao gigantinho. O dono do estabelecimento era locatário da área pública desde 1985. O empresário havia sido comunicado em 2009 sobre a liberação do espaço. Na região, estão sendo preparadas as estruturas para os jogos da Copa do Mundo. Depois do final da Copa, a lanchonete será instalada no terreno do Internacional, próximo à entrada do estádio. Assista no próximo bloco. Curso de formação profissional dá expectativa de emprego a jovens gaúchos na fronteira com o Uruguai. Curso de formação profissional dá expectativa de emprego a jovens da Copa do Mundo.